É o brilho do seu olhar É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz um bem Nosso amor será sempre assim Ai, quem me dera ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar De pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem Por que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Acorda Por que ando tão sozinho Que me leva à loucura É o brilho, é o brilho Do seu olhar Esse samba é pra gente da gente Que vive a pegar no batente O sol com chuva doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Por que nunca foge da batalha Essa gente da gente não dá falha Por que não tem fã de canária Essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver Juventude drogada pra quem Ai meu Deus que posso fazer Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Esse samba é pra gente da gente Que vive a pegar no batente O sol com chuva doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Por que nunca foge da batalha Essa gente da gente não dá falha Por que não tem fã de canária Essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver Juventude drogada pra quem Ai meu Deus que posso fazer Só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais E precisam ouvir racionais E precisam ouvir racionais E precisam ouvir racionais Não posso negar que você É meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo É meu chama, é meu céu Minha estrada Adoro ouvir quando diz Vem pra mim e me deseja E me olha nos olhos Me abraça, me agarra E me beija A gente sempre se entendeu Palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Não posso negar que você É meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo É meu chão, é meu céu Minha estrada Adoro ouvir quando diz Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Eu te amo Eu não deixo você nesse mundo Por nada Eu te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Por nada A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora? E agora o que é que eu faço? Pra viver sem seus abraços Pra acabar o maior história Da brincheira e do refeio Pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu? Se outro pagodeiro aparecer Com faixas e com flores pra você E se provocar lembranças minhas Com certeza não terá mesmo valor Nem a coragem pra fazer como eu fiz A minha intenção foi te fazer feliz E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Sou eu A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar Toda hora, toda hora E sempre que eu a via na televisão Acelerava tanto meu coração Essa mesma distância que podia nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora E agora o que é que eu faço? Quando me desiste o seu lado Mas agora a nossa história É da brincheira e do refeio Pra quem tanto sofrimento Se o seu grande amor sou eu? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E agora o meu caso Pra me desistir dação Acabar o meu cara Pra me desistir dação Me diz pra quê Pra me desistir do tempo E o seu grande amor Sou eu O seu grande amor sou eu O seu grande amor sou eu E o seu grande amor Sou eu Como desistir do tempo É uma rastre que Com sério Entre a rua Com behind Só mais um beijinho É tudo que eu sonhei Menina da zona sul Vem pra completar o meu visual Que no sapatinho abalou geral O fundo do coração Ela é tudo, tudo, tudo É tudo que eu sonhei Ai, morena Menina da zona sul Da zona sul, vem, vem Vem pra completar o meu visual Que no sapatinho abalou geral O fundo do coração Eu te dei até meu tempo Pra quando quiser ligar Eu espero por você E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Ai, morena da cor, te chamo Queria mais um beijinho Só mais um beijinho Só vou ficar sabor morango Me deixou apaixonado É tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei Vamos, gente! É tudo que eu sonhei Que no sapatinho Eu te dei até meu céu Pra quando quiser ligar Eu te dei até meu céu Pra quando quiser ligar Eu te dei até meu céu Pra quando quiser ficar Eu espero por você Todo mundo! E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Morena da cor de jogo Vocês me emocionaram tanto Que eu queria ensaiar uma coisa com vocês Posso? Posso? Ó A parte eu te dei até meu tel Vai ser só os homens Tá bom? Vai ser só os homens E aí a gente vai separar a parte das mulheres Tá? Primeiro Os mais fracos Depois as mulheres, combinado? Porque geralmente os homens cantam mais baixo É o tenor, beleza? Eu te dei até... Só os homens Eu te dei até meu tel Eu te quero por você Morena da cor de jogo Tudo bem, tudo bem Aí até aí então foi os homens Daí pra frente são as mulheres, beleza? Tá ensaiado? Tá ensaiado? Eu te dei As meninas As meninas Os homens, os homens É moleque Mulher da cor de jogo E aí o senhor Eu te dei até meu ti Isso é o ensaio de verdade, né? Vamos aproveitar que tá gostoso e que vocês cantam tudo Pra gente fazer mais disso hoje Quando briga comigo não solta o cabelo Adoce desejo num beijo sem sal Me provoca, eu não ligo, não quer meu apelo Uou, parece criança que fica de... Ei! Olha, meu amor! Olha! Meu amor! Meu amor! Fazer tudo o seu bem, agora que o meu coração Balançando! Desce homem pra lá De amor Não deixe o pranto rolar De amor Não deixe tudo acabar De amor Meu amor, meu amor, meu amor Desce homem pra lá De amor Não deixe o pranto rolar De amor Não deixe tudo acabar De amor Meu amor, meu amor, meu amor Quando briga comigo não solta o cabelo Que maldade Que maldade Adoce desejo num beijo sem sal Me provoca Me provoca, eu não ligo, não quer meu apelo Parece criança Parece criança que fica de mal Vem! De amor Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Agora é as meninas, tá bom? As meninas Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Os homens, os homens, os homens Olha meu amor Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Balança aí! Desce homem pra lá De amor Não deixe prato rolar Não deixe tudo acabar meu amor Meu amor Desce homem pra lá Não deixe prato rolar Não deixe tudo acabar meu amor Meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor As coisas já não andam Perder você é assim E a sua ausência dói Pensei que fosse fácil te esquecer Jurei que nunca mais ia te ver Só não sabia que te amava tanto assim Vem! O ar no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar O ar no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar E na ausência desse amor Vou amadando a solidão Não tem remédio Não tem jeito Não tem solução Vou rezar, fazer promessas Pra esquecer essa paixão E não vou deixar ninguém Machucar meu coração Por um chinês tão vermelhos De tanto chorar 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 Gosto muito de você Não preciso nem falar Pra ficar junto contigo Faço qualquer coisa Dentro do meu coração Tenho um sonho pra te dar Pra você foi que eu guardei O meu amor em mim Quando você me abraça Eu fico muito louco Você mudou meu mundo Mudou a minha vida Tem tudo pra dar certo O nosso amor, menina É tão bom, é demais É gostoso do jeito que a gente faz É tão bom, é demais Essas coisas a gente não esquece jamais É tão bom, é demais Quando é bom a gente não esquece, né? Quando é bom a gente não esquece, né? Tá faltando estrelas do céu Aquela que você deu pra mim Onde estão os olhos do céu Onde estão os olhos do sol Você me faz falta O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer sem você Nada posso fazer sem você Nada posso fazer sem você Balança então Não vai embora Te quero agora Não sei sonhar sem você Não sei viver sem você Nada acabou entre nós Queria te encontrar Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Vai Eu ainda amo você Preciso muito te ver Dentro do meu coração Não sei sonhar sem você Não sei viver sem você Não sei viver sem você Pagode pra galera Fica comigo Eu ainda amo Eu ainda amo Quero ouvir Não vai embora Te quero agora Não vai embora Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Se o corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Vamos, gente! Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena nem te entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena nem te entender A vida não tem graça sem você E 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 sem você A vida não tem graça sem você Não tem graça sem você E sem você E sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Não tem graça sem você Não seja deselegante Tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo nem pra vadear Pode ficar descansada Com o anel do meu dedo ninguém Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Te espero e desejo animar Não vai dormir E sem você Que o ciúme traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o ciúme traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem um cheiro e o tempero com o meu paladar É tão ruim Ver o ciúme do mim no seu travesseiro pra te perturbar É tão ruim do que o seu travesseiro pra te perturbar É tão ruim do que o seu travesseiro pra te perturbar Pra que fazer amoroso Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Sou a percussão Quero ouvir, quero ouvir Não faz assim Que o ciúme traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o seu chamego tem um cheiro e o tempero com o meu paladar É tão ruim Que o ciúme do meu camisa traiçoeiro pra te perturbar Que o seu travesseiro pra te perturbar Tá lindo demais, tá lindo demais Não faz assim Que o ciúme traiçoeiro pra te perturbar Que o seu chamego tem um cheiro e o tempero com o meu paladar É tão ruim Ver o ciúme do meu seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra Te amar Se a gente se encontrar por aí Não pense que eu não tô legal Na real eu não te esqueci Mas é melhor assim, não faz mal Cansei de esperar por você Tentei te entender, mas não deu Chega de fazer por fazer Para de falar que fui eu Fui errado nesse amor Para de falar que fui eu O culpado, por favor E agora, e agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me esqueceu Onde anda, cadê eu? E o que aconteceu? Não entendo por quê E quem de nós perdeu Deixa o tempo dizer Se a gente se encontrar por aí Não pense que eu não tô legal Na real eu não te esqueci Mas é melhor assim, não faz mal Cansei de esperar por você Tentei te entender, mas não deu Chega de fazer por fazer Para de falar que fui eu O errado desse amor Para de falar que fui eu O culpado, por favor E agora, e agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me esqueceu Onde anda, cadê eu? E o que aconteceu? Não entendo por quê E quem de nós perdeu? Onde anda, cadê eu? Deixo Agora eu sou mais eu Onde anda, cadê eu? Onde anda, cadê eu? Onde anda você? Onde anda você? Onde anda, cadê eu? Onde anda, cadê eu? Deixo o tempo dizer Eu tô muito feliz De ser recebido aqui dessa maneira Não imaginei Na semana eu ouvi dizer que já tava esgotado os ingressos Todo mundo saiu de casa Pra assistir o show do negrão Eu agradeço demais O carinho O respeito de todos vocês E eu tô muito emocionado Junto com esses meus amigos Que vieram também de São Paulo E alguns músicos que são aqui do Rio Que vieram também pra gente fazer esse pagode pra vocês